Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é a nossa aula de português e nós vamos falar hoje sobre o nosso acento agudo, que é esse tracinho aqui, ó, que nós vamos usar em cima das nossas vogais, ok? Então, vamos lá, vamos aprender sobre o nosso acento agudo. Bom, o sinal, que é esse tracinho, chama-se acento agudo. O acento agudo, ele é colocado sobre as vogais para indicar que o som delas é aberto. Aí eu vou ler um pequeno texto para vocês. Do céu caiu um lencinho, bordadinho de ABC, e nele estava escrito, como eu amo você. Aí, a palavrinha céu, vocês podem observar que está com acento agudo. Então, a letrinha E, ela ficou com o som aberto, céu. Se a gente tira esse acento agudo da letrinha E, ela fica com o som de E, céu. Entendeu? E quando a gente coloca o sinal, o acento nessa letrinha, ela abre o somzinho dela, ela vira céu. E, céu, quando a gente tira, ela fecha, céu, ok? Então, o acento agudo, ele serve para indicar que o som dessas vogais, ele é aberto. Então, toda vez que a gente observar o acento agudo em cima das nossas vogais, ela, você vai ler essa letrinha com o som dela aberto, tá bom? Vamos lá em alguns exemplos que a tia Débora colocou para vocês. Vamos lá, então. Bom, aqui eu coloquei, ó. E, quando eu coloco o acento, ele forma o E. Olha a diferença. E, quando eu coloco o acento agudo, E. E, aí, quando eu coloco o acento agudo, E. E, aí, aqui embaixo, o E, quando eu coloco o acento agudo, E. Olha a diferença. O E, quando eu coloco o acento agudo, E. Ok? Então, nós podemos observar que quando o acento agudo está com as nossas vogais, o som dela fica aberto. Também coloquei outras palavrinhas aqui. Vamos ler com a tia Débora? Olha o somzinho do E aberto aí, ó. Café. Ok? Por isso que a letrinha E é acentuada, para o somzinho dela ficar aberto. Ok? Café. Vamos para o próximo exemplo? Aqui nós temos também. Fubá. Sofá. E também a palavrinha Sofá. Muito bem. Essa daí foi a nossa aula do acento agudo. Ok? E aqui também, ó, tem o até a próxima aula. Também nós temos aqui as vogais com acento agudo. Ok? Então, toda vez que a gente vê o nosso acento agudo, nós vamos pronunciar as nossas vogais com o sonzinho aberto. Ok? Então, um beijo e até a próxima aula, primeiro ano. Tchau!